Fala pessoal, meu nome é Felipe, também conhecido como Hitok, beleza? Essa vai ser uma série de vídeos que eu tô criando com a ajuda da galera do grupo Streamholics, ok? Se você faz stream, quer trocar ideia, experiência, cola lá pra aprender no Facebook, só digitar Streamholics, eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo, beleza? Se você chegou nesse vídeo, cara, significa que você tá tentando crescer as suas redes sociais, né? Conseguir mais followers e tudo mais. Bom, como vocês podem ver aqui, esse aqui é o meu Instagram, tá? Não é, ó meu Deus, que gigante, mas nos últimos seis meses eu tinha 2 mil followers quase, tinha mil e pouquinhos followers, 1.500, 1.600, 1.600, e eu consegui nos últimos seis meses subir pra 6.600, quase 7.000 followers, tá? Então foi assim, tem essa conta já tem desde 2014, se eu não me engano, e só agora que eu fui realmente me preocupar em usar ela pra valer pra divulgar o meu trabalho. Então aqui, se você tá interessado nisso, esse é o vídeo certo pra você, beleza? Eu decidi fazer essa série de vídeos, por ser um dos tópicos que mais vejo a galera lá no grupo perguntando, né? Como usar as redes sociais pra chamar público pra sua live, pro seu canal, mas isso não ser... o que eu vou ensinar aqui não se limita apenas a suas redes sociais pra chamar público pra suas lives, seu canal do YouTube, sua página do Facebook, mas pra tudo. Sua loja virtual, se você tiver algum serviço que queira vender, ou ser um serviço autônomo que você queira botar a sua marca lá fora, né? Então, essas dicas que eu vou dar servem pra todo mundo, é só você adequar elas, né? De acordo com o seu nicho, basicamente. Mas as dicas, elas servem pra todo mundo. Bom, fizemos uma votação lá no grupo, e segundo a votação, vamos começar aqui falando sobre como eu uso o meu Instagram, tá? A gente vai falar sobre o Instagram, como usar o YouTube, como usar o Twitter também, pra chamar o público, tá? Tá, a gente vai começar pelo Instagram, porque foi a votação que a gente selecionou lá, que foi o Instagram. Então, eu vou começar a chamar pra vocês o Instagram, como eu utilizo, depois os próximos vídeos a gente vai selecionando aí. Provavelmente vai ser mais de um vídeo falando sobre o Instagram, que é bastante coisa. Tá vendo que esse vídeo, mais um, talvez dois, e depois a gente começa a falar sobre o YouTube e, por último, o Twitter, né? Então, a gente vai estar abordando aqui como a gente faz pra chamar pessoas para o meu canal do YouTube, ou pra minha live na Twitch, que é onde eu faço minhas lives. Mas essa... Enfim, antes da gente colocar a mão na massa, tá? A gente precisa alinhar algumas coisas aqui, de forma geral, que se aplicam não apenas ao Instagram, mas ao Facebook, ao Twitter, ao YouTube. Na verdade, em todas as redes sociais que você vai utilizar pra divulgar, né? Antes da gente colocar a mão na massa e começar a trabalhar realmente correndo atrás disso, Existem algumas coisas que a gente precisa alinhar, que não se aplicam apenas ao Instagram, mas também ao Facebook, ao Twitch, ao YouTube, ao Twitter, a todas as redes sociais, tá? Então, antes de eu falar pra você o que eu faço pra crescer, né? Pra chamar público pras minhas redes sociais, eu vou te contar o que você não deve fazer, de forma que você não perca a atenção das pessoas. Afinal, é mais fácil você fazer com que as pessoas percam o interesse em você, do que fazer com que as pessoas se interessem por você, ok? Então, já de cara eu digo, tá? Não vai ficar chateado comigo, mas follow por follow não funciona, tá? Tá aqui a prova. Eu andei fazendo vários testes pra poder descobrir qual era a melhor forma de eu conseguir crescer meu Instagram, minha base de follows. E follow por follow não funciona. Não adianta, não funciona. Você vai preferir muito mais ganhar um follow por dia, de verdade, do que ganhar 100 follows fakes durante um dia, tá? Confia em mim, porque aqueles follows fakes, as contas podem ser deletadas pelo Instagram, por não estar sendo utilizadas, é apenas pra poder fazer follow por follow. Aqueles 100 follows não vão comentar nas suas fotos. Aqueles 100 follows não vão curtir as suas fotos, tá? Aqueles 100 follows fakes. Então, cara, é uma coisa que você esquece. Follow por follow não funciona, tá? Sub por sub no YouTube também não funciona. Não adianta comprar views pro seu canal. Like, follow pra sua rede social também não adianta. Na real, isso prejudica você mais do que se você não comprasse, tá? Se você tiver um Instagram, sei lá, com 10k follows, 10 mil follows, e aí você posta uma foto e tem zero comentários ou zero likes, as pessoas vão ficar pensando, hum, peraí, tem alguma coisa de errada por aqui. Como é que esse cara tem 10 mil follows e ninguém comenta nas fotos, ninguém dá um like nas fotos desse cara? Sabe qual é? Então, se você for uma marca, alguma coisa, você pode pegar muito, muito, muito mal. Então, tipo, todo mundo que é até o seu Instagram vai saber que você tá usando bot ou conta fake, né? Então, não faz sentido você ter 10 mil follows e zero interações nas suas postagens. E com 10k, cara, 10 mil, se você não tiver pelo menos 50 likes nas suas fotos e uns 10 comentários, fica bem óbvio isso. Então, nem sempre ter um grande número de follows representa ter sucesso. Depende, obviamente, do seu... da sua... do seu objetivo. Se você quer ter apenas números, né? Pra poder mostrar, aí é de você. Então, vai bola pra frente, irmão. Mas, se não é a sua intenção, eu não recomendo fazer isso. Tá? Então, a mesma coisa se você comprar views ou subs pro seu canal, tá? Que adianta o quê? Você ter 100 mil subscribes no YouTube e seu vídeo, sei lá, 100 views. Sabe? Ou, tipo, você ter um milhão de views e, sei lá, 10 likes e 2 comentários. Tipo, é impossível você ter um milhão de views e ter apenas uns números tão de baixo. Saca? Eu já vi coisas desse tipo. Tipo, um canal com, sei lá, o cara com 500 mil views no vídeo e tinha, tipo, 5 comentários. Fica muito na cara, saca? De que tem algo de errado. Isso não só afasta os views, né? As pessoas se interessarem em assistir o seu conteúdo e o seu canal, como também elas afastam os investidores. Qualquer marca, alguma empresa que queira patrocinar o seu trabalho, a sua rede social, usar ela pra expor o trabalho deles e fazer um contrato com você, vai, obviamente, correr disso. porque não é exatamente o tipo de vínculo que eles querem ter com ninguém, né? Então, faz com que você fique com o nome ruim, né? O seu canal, a sua marca, fique com o nome ruim. Então, esquece esse lance de follow por follow e pagar pra view, cara, que nada disso adianta. Mas eu vou te dar uma alternativa mais à frente com relação ao YouTube que funciona, tá? E pode ser a solução pra te ajudar isso, alavancar a sua plataforma no YouTube. Mas pra isso, você precisa entender como essas plataformas funcionam. O início de tudo é, a gente precisa tratar as redes sociais individualmente e comparar elas cada... e tratar elas cada uma com individualidade, né? Só porque uma coisa funciona em uma rede social que necessariamente vai funcionar com a outra, né? Por exemplo, as hashtags funcionam de uma forma no YouTube, mas funcionam de formas diferentes no Instagram, né? Não totalmente, mas tem suas particularidades. Então, certas coisas que você vai fazer no Instagram não vai funcionar no YouTube e vice-versa. Então, pra você pensar nas redes sociais, você tem que pensar como se fossem países, tá? Vamos pensar que o Facebook é um país e o Twitter é outro país. E esses países, eles têm leis parecidas, mas essas leis não são as mesmas, tá? Elas não são aplicadas da mesma forma. Então, é a partir daí que a gente tem que se basear pra poder trabalhar em cima, tá? Então, as coisas se propagam de formas diferentes em cada rede social. E sim, você vai precisar investir tempo nisso. Não adianta. Queira você ou não. Se você realmente quer trabalhar com que a sua rede social cresça, você vai ter que investir tempo, cara. É... E assim, olha, eu trabalho, eu tenho dois filhos, ajudo em casa, gravo, streamo, eu faço esporte. Ou seja, a questão de você se organizar. Você, obviamente, não vai conseguir investir tempo em todas as redes sociais ao mesmo tempo de início, tá? Então, eu recomendo que você pegue a uma e foca. Talvez, tipo, pegue o vídeo aqui que eu vou estar fazendo os vídeos semanalmente, pegue o vídeo e foca nessa rede social. Eu te vou dar algumas dicas hoje e aí vocês já trabalham nisso, né? Para nos próximos vídeos vocês já estarem tudo alinhados e a gente vai trabalhando junto as redes sociais e a gente vai vendo se vocês vão realmente evoluindo e ganhando alguns followers como eu fiz, tá? E a gente vai treinando e testando. Uma das coisas que eu vejo muito acontecer em grupos por aí, por exemplo, é você vai lá, divulga seu produto, seu canal, sua live, seu YouTube, sua Twitch, seu Instagram e logo em seguida vem alguém e cola um link. Mano, tipo, você foi lá, divulgou sua parada e alguém veio logo embaixo e divulgou a dele junto com o seu. Cara, não seja essa pessoa porque além de a pessoa, a pessoa que fez o post não vai olhar o seu Instagram, você vai fazer inimizade por conta disso, você na verdade perdeu um potencial follow fazendo esse tipo de coisa e as pessoas vão te ver de forma ruim fazendo esse tipo de coisa como se estivesse atropelando a divulgação de outras pessoas. Então, cara, não faz esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é falta de educação, saca? Então, não faz isso com outras pessoas porque a pessoa vai ficar com raiva de você ou vai falar mal de ti ou vai apenas te bloquear. Com isso, ao invés de você ganhar, você está perdendo o público. Afinal, além de você criar conteúdo, você também consome conteúdo. Então, é importante que você tenha essa mentalidade. Outra coisa, cara, não fica mendigando as pessoas para irem no seu canal ver seu vídeo que você acabou de postar e está super foda segundo sua própria opinião ou copiar e colar em todos os canais do Discord, todos os grupos relacionados, esse tipo de coisa. Está marcando todo mundo lá na foto, marcando duas mil pessoas na foto, falando, olha só, assiste meu vídeo, acabei de postar, está muito legal. cara, essas pessoas não vão assistir o seu vídeo, acredita em mim. Se você marcar 10 mil pessoas, 50 vão assistir, no máximo 100 vão assistir o seu vídeo. A maioria vai só ignorar e se duvidar, vão desfazer amizade ou vão te bloquear para marcar suas. Então, não faz esse tipo de coisa. Então, assim, elas não vão assistir e você só está perdendo o seu tempo. O tempo que você está gastando, marcando todas essas pessoas, você poderia estar investindo de forma eficiente, rápida, produtiva. É só você saber como fazer. A gente vai estar falando em consistência. Antes de você começar, cara, a acompanhar o que vamos fazer aqui, primeiro de tudo, cara, isso é algo que você não pode deixar de lado. Você precisa ir de todas as suas redes sociais e mudar seu nome. Se eles não tiverem consistente, o que eu quero dizer com isso? Consistente. Vamos dizer que o seu canal no YouTube se chama Joãozinho Gameplay. Sabe? E aí o seu Twitter está como Johnplay. E no Insta você é o Play João. E no Twitch você é o João Games. Sabe? Cara, não rola. Você precisa ter consistência. As suas redes sociais têm que refletir apenas um nome. Por que isso? Para as pessoas poderem encontrar. Porque essa pessoa encontrar você, o seu Twitter, não vai saber se você é aquele cara do YouTube porque os nomes são diferentes, coisas diferentes, fotos diferentes, logos diferentes que você usa em várias redes sociais. Cara, é importante você unificar tudo o que você vai fazer nas suas redes sociais. Elas precisam ter nome coerente para que uma pessoa que encontrar não fique na dúvida e deixe de te seguir ou não seguir por não ter certeza se você realmente é você. Então, se for seu caso, cara, para um minutinho, corre, corre para corrigir isso e se o nome já foi utilizado por outra pessoa, cara, tenta usar algo mais próximo possível, sabe? Porque isso vai ser uma aproximação da sua marca, né? Se você tiver dúvidas também, você pode usar sites para criar seu nome, tem sites que ajudam na criação, por exemplo, tem dois que eu conheço que são para criar nomes para o Twitter e nomes aleatórios, nicknames, né? Tem o Twitter Name Generator e o Spixel. Eu vou botar os links na descrição também para vocês poderem ter os links para poder entrar lá e fazer isso, tá? Que pode te ajudar e aí a gente vai entrar no tópico marca, né? Você querendo ou não, a partir do ponto que você chegou aqui, assistiu o vídeo até aqui, você está querendo criar sua marca, mesmo que você não saiba disso, né? Isso é o que você precisa fazer. Quer exemplos disso? Quando digo marca, não digo exatamente vender produtos, né? Você vai ser uma marca, você vai ser uma Coca-Cola, sabe? Mas uma representação sua, as pessoas precisam ter uma identidade sua que elas vão associar quando elas verem algo e falam, ah, isso aqui pertence ao Felipe de Tóquio, né? Porque isso aqui é o que ele faz, né? Então isso aqui é o logo dele, esse tipo de coisa. Então a gente precisa trabalhar no seu brand, né? Na sua marca, né? A marca é aquilo que representa você, você queira ou não. Aquilo que as pessoas veem e facilmente identificam que pertence a você no... No início isso pode ser meio complicado, tá? Mas confia que com o tempo isso vai surgir, cara. Talvez não vai surgir agora, nesses próximos 10 segundos, mas daqui a 10 minutos. Pode ser que surja de uma zoeira que tu fez em um vídeo, alguém comentou e, bom, vem a ideia, sabe? Ou você simplesmente tenta algo inesperado no seu vídeo, um desafio, alguma coisa e vira, tipo, sua marca registrada. Então não precisa quebrar sua cabeça também muito pra isso. Mas fica sempre atento nas oportunidades, né? Que você pode utilizar pra mudar sua marca. Porque se você quer fazer isso, né? Você precisa correr atrás. Então nós temos diversos exemplos disso, tá? Se você pegar nomes famosos do YouTube, como, por exemplo, se eu falar Felipe Neto, gosta de você ou não, você conhece ele, sabe quem ele é. E mesmo que você não assista exatamente o conteúdo dele, não consuma o produto dele, você tem uma ideia do que ele faz, né? Ele faz vídeos pra internet, faz vídeos pro YouTube. Então se eu falar, né? Se eu falar Skip, né? A galera que assiste a Twitch sabe que eu tô falando do Skipinho, né? Ou seja, esses caras eles têm um brand, né? Eles têm formado por eles. E por que isso é importante? Porque essas pessoas precisam associar você e o seu nome a algo, né? No futuro também, as empresas, quando elas quiserem fazer parceria com você, elas não estão querendo fazer parceria com o seu... Como eu posso dizer? Elas estão querendo fazer parceria com a sua marca. Elas querem associar a marca delas à sua marca pra que isso gere algum retorno. Então eu espero ter conseguido demonstrar o quão importante isso é pra você e seu crescimento. Então fica de dever de casa. E tenta fazer tudo que eu citei, né? Pra que o próximo vídeo a gente consiga colocar em prática tudo isso. E qualquer dúvida sobre o que a gente falou aqui, pode deixar nos comentários. Eu sempre leio, respondo, não tem problema. Beleza, galera? Falou, até a próxima. Fui. Fui.